Eu vi águia cantar na sequência voadora Eu vi águia cantar na sequência voadora As cunitas tem de ataque, nem agarra protetora Eu vi águia cantar na sequência voadora Eu vi águia cantar na sequência voadora As cunitas tem de ataque, nem agarra protetora Rouba! Corte! Tema forçado o osso e a coragem do leão Faixa do CD, o melhor da Rádio Infrença 2 Especial Vicente, Piraji, Bissa, Cavalho, Talavera Irmão do Bongo, a liberdade os espera Vicente, Piraji, Bissa, Cavalho, Talavera Irmão do Bongo, a liberdade os espera Viemos de Heliópolis para Botaterro Rua Londres e Austrália, o borde quebra quebrou Viemos de Heliópolis para Botaterro Rua Londres e Austrália, o borde quebra quebrou Viemos da Tijuca, onde é do mal Onde do preto o macaco é radião Viemos da Tijuca, onde é do mal Borde do preto o macaco é radião Viemos da Tijuca, onde é do mal Borde do preto o macaco é radião Borde eterno demorou formar O comando japonês, Guarani de Piabetá O comando japonês, Guarani de Piabetá Três galeras, como o rolo começou Alta Independência, Taquariu Sargento Lá do B é bucha, não dá pra encarar Quem manda não faz que é chavazca e boquetá Lá do B é bucha, não dá pra encarar Quem manda não faz que é chavazca e boquetá Vem aí, equipe Robocop, o som do futuro Aguardem Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco O Garras Mortais, volume quatro Um lançamento a Pegan Record Corra e compra o seu Quem manda não faz que é chavazca e boquetá Águia Disco Borde guerreiro, bonde de quebrador Quatro, quatro, oito, quatro O bonde destruidor Vem aí, equipe Robocop, o som do futuro Aguardem Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco Garras Mortais, volume quatro Um lançamento a Pegan Record Corra e compra o seu A aliança já formou Se liga Águia Disco Prensa 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 Car, Car Mari Miguel coach, Miguel, Miguel, Miguel,�o Achar Mari Não, 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 não Não tem taekwendo Não tem taekwendo Não tem taekwendo Não tem taekwendo Muito menos karatê Um bandido é praça seca Bande a sercalar É jiu jitsu até morrer Vem aí, equipe Robocop, o som do futuro, aguardem Vale da simpatia, praça Gil e Malvina Águia, dito Tropa de Highlander, que veio pra quebrar Tropa de Highlander, que veio pra quebrar Vale da simpatia, praça Gil e Malvina Um bocadinho Puro de concreto, o de Deus Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco Garras Mortais, volume 4 Um lançamento a FH Record Corra e compra o seu Águia, que foi Vamos da baixada, não temos o que temer Vamos, vamos, vamos da baixada, não temos o que temer Engenheiro, pedreira, guerreiros do lado B Uh, demorou, aguachado, redentor Corpo da divisa, para de lazer Corpo da divisa, para de lazer Vem aí, equipe Robocop, o som do futuro, aguardem Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco Garras Mortais, volume 4 Um lançamento a FH Record Corra e compra o seu Quem não viu? Volume 4 Um lançamento a FH Record Corra e compra o seu Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco Garras Mortais, volume 4 Um lançamento a FH Record Corra e compra o seu Não dá nem pra imaginar Acredite, meu amigo Só vendo para falar É na mão do delegado Ele tem que responder Não importa o motivo Já sabe que vai sofrer O elemento vai depondo O que aconteceu Escreveu, não leu Oi, meu amigo, palco meu Chegou na carceira A gente tem a recepção É difícil, meu amigo A divisão de facção Você está balançando Com a Águia Disco Sexta-feira, dia das mais da semana Rolando para você que na imprensa Filma é o melhor da Águia Disco Garras Mortais Fechando com Mr. Catra Sequência voadora Da Águia Disco Ai, ai, Marcin Ai, ai, Marcin Ai, Marcin Ai, ai, Marcin É no Pono Aqui é É no Pono Dizco Com o DJ Marcio que só manda bancada Com o DJ Marcio que merece nota mil Com o DJ Marcio que só manda bancada Com o DJ Marcio que merece nota mil A força de Caxia fizeram a união A força de Caxia fizeram a união A força de Caxia fizeram a união Bafo, Coquerim, Pantanal e o Grotão A força de Caxia fizeram a união Sequência voadora da Águia Disco Já rasguei sua calcinha e arranquei seu sutiã As caras do lado do ar que se quebra até de manhã Já rasguei sua calcinha e arranquei seu sutiã O som do futuro, aguardem Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco Garras Mortais, volume quatro O lançamento a Fegan Record Corra e compre o seu Sequência voadora da Águia Disco De fila, de fila, de fila, de fila, de fila De rebote de Nike na moral Os Playboy do Pantanal Especial Especial Coração de pedra, espirito do mão Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco Garras Mortais, volume quatro O lançamento a Fegan Record Corra e compre o seu Coração de pedra, espírito do mão Chamar em jardim, metrópio, pôde de canibão Aqui eu sou a lei Comigo ninguém pode O prédio da marinha, eles vão te dar sacode Calma, penada, que vaga por aí 417 e sumaré, vamos invadir Onde do Bob Marley chegou pras pulachas? 3, 9 e 2 é da Pra C O terror do lado a Onde do Bob Marley chegou pras pulachas? 3, 9 e 2 é da Pra C O terror do lado a Pode ir, pode ir pro golpe de mar, nem chegou pras pulas Já tem nove e dois é dar pra si, o terror do lado do ar Terro, 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 terro Terro de só João, terro, terro de só João E de Caxias também, Pernambuco e Morrazo Não arrega pra ninguém Pratamos a semente, colhemos o terror Vem aí, equipe Robocop O som do futuro, a quarta Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco Garras Mortais, volume quatro Um lançamento a Pegan Record, corra, que confusiu Solta Trinere que eu quero bater Solta Trinere que eu quero bater Somos da rua sete, o terror do lado do ar Toma as patricinhas do primeiro vagão Quem comanda o Zaperi, lá claro que é o Batutão Quem comanda o Zaperi, lá claro que é o Batutão Seqüência voadora da Águia Disco Lá do B caindo, lá do A destrói Canecão e Paropeba, forma o bonde dos Playboy OCP do Mal Somos pesadelo da noite de vocês OCP do Mal Se marcar, pegar de vez OCP do Mal Se marcar, pegar de vez Corre seus bucha, que o terror voltou Guarani bonde da pista, o bonde quebra quebrou E viram de Bob Mar, em amigos do Bungá Vim lá operar, a maior do lado A Linha vermelha, não perda pra ninguém Linha vermelha, não perda pra ninguém Estão com as garras mortais Aqui é Mais uma Drem, drem, dois, oito Sequestra, olaria, deixa mal Vila, vila do João Meia Trita, pega geral Drem, drem, dois, oito Sequestra, olaria, deixa mal Vila, vila, vila do João Meia Trita, pega geral Drem, drem, dois, oito Sequestra, olaria, deixa mal Vila, vila, vila do João Meia Trita, pega geral Amarra um cadastro, coloque o protetor Amarra o cadastro, coloque o protetor O assim que é TB, o terror do corredor A águia Deus nos falou Deus nos falou Deus nos falou Somos filhos da terra Serpente é nova era Oba, oba, pro mim esse é a mangueira Oba, oba As maiores galeras de Caxias Estão com as carras mortais A águia Disco Oba, oba, pro mim esse é a mangueira Oba, oba, pro mim esse é a mangueira Baixada é cruel, os sinistros são de Bel Baixada é cruel, os sinistros são de Bel Quebra de Diz Os sinistros são de Bel Os sinistros são de Bel Os sinistros são de Bel Seu pior pesadelo voltou a tormentar Jardim dos Pinheiros, o terror da Baixada O bom de Santa Melha O bom de Santa Melha Afeira é cruel, os sinistros são de Bel Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco Garras Mortais Vol. 4 Um lançamento da FEDAN RECORD, forra e compre o seu Imprensa, imprensa Imprensa O CD da Águia Disco Garras Mortais Vol. 4 Um lançamento da FEDAN RECORD, forra e compre o seu PEDAN RECORD, forra e compre o seu Imprensa Imprensa PEDAN RECORD PEDAN RECORD PEDAN RECORD PEDAN RECORD Já em todas as lojas, o CD da Águia Disco Garras Mortais Vol. 4 Um lançamento da FEDAN RECORD, forra e compre o seu PEDAN RECORD 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON